Olá, aqui é o Marcelo Vieira, investidor de sucesso. Nesse vídeo eu quero te ajudar a quebrar, passar a primeira barreira, o primeiro obstáculo para você conquistar realmente um bom resultado com seus investimentos, que é começar a aprender. Muita gente acha que investimentos e operar no mercado financeiro é coisa para grandes especialistas, pessoas com muito conhecimento, com muita experiência, isso não é verdade e eu quero ajudar você a desmistificar isso aí. Então, para que você realmente não passe a vida toda ali com investimento ali no banco, na mão da corretora, tendo um resultado muito, muito abaixo do que você realmente pode conseguir e isso é a diferença entre você conseguir alcançar a independência financeira daqui a 35 anos ou daqui a 15 anos, a diferença de 20 anos, ou a diferença entre você acumular 500 mil e você acumular 2, 3 milhões. Então, realmente a diferença é muito grande, mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Então, para que você dê o primeiro passo, eu resolvi fazer um curso gratuito, onde eu vou ensinar os primeiros passos para você aprender a investir no mercado. Eu vou realmente ensinar passo a passo, toda a parte inicial, como que funciona. Você vai poder abrir uma conta demonstrativa na corretora para começar sem colocar nenhum real, ver como que funciona o mercado, entender melhor. para você, depois que você visualizar isso, você vai vislumbrar um novo futuro, tá? Porque você vai ver o que é possível se fazer. Então, dar esse primeiro passo, quebrar esse paradigma de que é difícil, de que precisa de muito dinheiro, de que é complicado, é muito importante. Então, agradecendo a todos vocês que me acompanham aqui no Investidor de Sucesso, eu resolvi fazer, então, esse mini curso gratuito para que você aprenda os primeiros passos para como realmente investir de uma forma eficiente, tá legal? Então, acompanhe aí nos e-mails ao longo dos próximos dias e você vai receber aí uma série de informações com vídeos onde eu vou mostrar exatamente como que se faz para investir, quais que são os primeiros passos, a parte básica para você entender melhor como que tudo isso funciona, tá legal? E depois, mais para frente, também eu vou marcar um webinar, uma aula ao vivo para que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês, tá legal? Então, não deixe de assistir, você vai receber mais informações do seu e-mail e, então, participe porque realmente vai ser uma mudança muito grande a visão que você tem hoje, a visão que você vai ter, você vai ver que você pode muito mais com seus investimentos e que isso vai fazer uma diferença dramática realmente na sua vida se você aprender a investir. Então, continue nos acompanhando, um abraço e até a próxima.